... ... ... ... ... ... E aí, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Você tem que ver isso aí, você eine enderexte mak도 Anhang é homem Você tem que ver suas carhas mais vida Tchau, tchau. 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 Vão ser tirado! Vou começar! Vamos! 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 É, cara! Você está nascendo? Você é avérante? O que você quer ir? Agora ver o que vai ir para o chão. O que vai ir para o chão? Você quer ir? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.